Salve galera! Beleza com vocês? Eu sou o Brumar e estou começando mais um vídeo. Galera, finalmente meu computador tá funcionando. Ainda faltam chegar algumas peças, mas eu consegui deixar ele funcionando. Então eu tô conseguindo jogar alguns joguinhos. Então, como prometido pra vocês, vai rolar agora gameplay de Forza, de Aceito Corta, de vários jogos. Mas, primeiramente, pessoal, eu preciso dar uma arrumadinha aqui. Porque se liga só a bagunça que tá o meu cantinho. Como eu expliquei em outro vídeo pra vocês, eu tive que trazer o computador pra cá. Porque não dava pra comprar dois computadores. Um pra simulador e um pro desktop. Então eu meio que juntei e ficou horrível. Então eu vou ter que fazer uma adaptação agora. A gente vai ter que mudar esse layout. E eu vou colocar as coisas mais organizadas pra ficar mais fácil também. Porque a porta tá do lado do computador. Tá horrível isso. E galera, a novidade muito legal pra vocês é que agora eu sou um legitimo youtuber. É isso mesmo, demorei. Mas eu finalmente fiz a minha caixa postal. O número é 5516. Mais informações vão estar aqui na descrição. Então se vocês quiserem me mandar qualquer coisa, eu vou receber com muito carinho. Seja uma cartinha, seja um presente. Seja alguma coisa mais cara, né? O tênis, o relógio, alguma coisa. Se eu também vou gostar muito. Mas a verdade é que qualquer coisa que vocês quiserem me mandar, eu vou ficar muito feliz. E vou estar abrindo aqui no canal também, num vídeo próximo. Tá quase acabando, pessoal. Se liga só como é que tá ficando. Passei o simulador pra lá. Aqui vai ficar o computador. Cadeirinha aqui. Espaço certinho. O grande problema é que essa televisão, ela tá parafusada aqui atrás. Então eu não vou conseguir passar ela agora. Porque já passou, né? Do horário de fazer barulho. Outro dia eu vou ter que vir aqui furar. Vou ter que tirar os quadrinhos ali. E aí eu vou passar a televisão pra lá. Então galera, eu preciso dormir cedo hoje. Acho que amanhã a gente vai acordar muito, muito cedo mesmo. A gente vai gravar um vídeo muito top. Nós vamos lá no shopping, dar um rolé com o carro de drift. Dentro do shopping. Não é no estacionamento, pessoal. É dentro, no meio das lojas. Então vamos lá. Eu vou ter pouquinhas horas de sono hoje. Vou ter que descansar o máximo pra acordar amanhã cedão. Cedo demais. Ai, olha a minha cama maravilhosa. Vocês acham que ela fica arrumada? Não fica arrumada não. Eu arrumei só pra gravar. Então eu dormi, acorda amanhã bem cedinho. Bom dia, bom dia. Acordei um pouquinho atrasado aqui. Esqueci de colocar o celular pra despertar. Na verdade, eu até voltei. Eu só esqueci de ativar o celular. Então vamos agilizar porque eles já estão me esperando lá. Chegamos aqui, galera. O carro já tá na plataforma. Ele só tá me esperando pra ir. Então vamos agilizar porque a gente tá um pouco atrasado. O carrinho aí, como é que vocês estão vendo? É o do JJ, não é o meu. Porque o meu carro não tá plotado, né? Então a gente vai usar o dele que tá bonitão. Como é que sobe nisso aqui agora? Vou pegar o impulso aqui. Aí! Motorista aí, tudo certo? Tranquilo. Então bora lá. Galera, a gente tá indo então pra Balneário agora. E é o seguinte, muita gente sempre me pede como é que faz pra dar um rolê comigo no meu 357. E pessoal, finalmente então rolou a oportunidade. Dia 17 e 18 no Motor Show. Vai tá rolando o Carona Radical e vocês vão ter a oportunidade de andar comigo. Como que vai funcionar? Pro pessoal que estiver no evento, a gente vai tá cobrando uma taxinha bem simbólica de 100 reais só pra ajudar a pagar o pneu e a gasolina mesmo. Mas eu vou tá fazendo um sorteio lá no meu Instagram. Vocês vão ganhar uma Carona Radical totalmente na faixa. É muito simples. O link da foto vai tá aqui na descrição do vídeo. Vocês entram lá, começam a me seguir no Instagram se vocês não me seguem ainda. Curtem a foto, marquem dois amigos nela e vocês já vão estar concorrendo a uma Carona Radical e três ingressos pra vocês levarem esses amigos. Então é isso pessoal, espero vocês lá no dia 17. E corre porque a promoção é só até a quarta-feira. Então não perde tempo, vai lá, curtir a página e tal. Galera, chegamos aqui no shopping já. Tamo parado lá de fora aqui. Motorista tá negociando lá com segurança. Como é que a gente vai fazer pra colocar o carro pra dentro? Temos que ver a doca certinho aí pra descarregar o carro. E a gente vai conseguir dar um rolezinho com o carro dentro do shopping, galera. O demais, demais, demais. Já dei várias vezes, né? Vocês já viram, eu já vim com o carro no estacionamento e tal. Mas dentro do shopping é a primeira vez. Galera, viemos no shopping errado. A gente vai ter que trocar aqui. Viemos no shopping errado. Tamo chegando no shopping certo agora. É esse shopping então. Viemos no shopping errado. Por onde é que a gente vai entrar com o carro então? Aqui ó. Essa portinha aqui. Então a gente vai ter que fazer uma manobra aqui bem complicada pra botar o carro pra dentro do shopping. Porque ele não tem uma rampa. Ele tem somente a escada ali. Então a plataforma vai ter que parar ali certinho. E o carro vai descarregar já no piso do shopping. Vai ser bem complicado. Mas vai dar tudo certo. Pra quem não conhece o carro do Jonathan JJ, esse aqui é um Silvia S15. Carro da Nissan. Com motor de Corvette V8. Quase 500 cavalos. O carro é muito top. E se vocês quiserem ver mais desse carro, mais vídeos, eu já dirigi esse carro. Ele me deixou dirigir. Infelizmente eu sofri um pequeno acidente, mas pouca coisa. O link vai estar aparecendo aqui em cima pra vocês. Então dá uma conferida que o vídeo é muito legal. Vamos dar uma olhadinha se já arrumou o para-choque. Porque o para-choque tinha quebrado todo o carro. Arrumou igual a cara dele, né? Botou uns durex aqui, umas fitas. Olha aí, ó. Coisa linda. Mas não adianta, é o que eu sempre falo, o carro de drift é pra moer mesmo. Então vai bater, vai quebrar e não tem que ficar se apegando a detalhezinha, essas coisinhas. Então nosso parceiro Israel aqui, agora que vai manobrar o carro, né? O Jonathan veio hoje, não vem, né? Na corda ceda, né? Na corda ceda, né? Se eu acordar é uma tristeza. Galera, se liga agora o ronco desse carro, agora dentro do shopping. Velho, vai ser demais. Se liga galera, o espaço que vai ter que passar aqui. Vida, viva. Tchau, viva. Vida, viva. Vida, viva. Vida, viva. Vida, viva. Nesse, Nesse, Nesse. Se inscreva. 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 E aí. Fica ligado em todos os vídeos que eu estou postando. E vejo vocês lá no Motor Show dia 17 de 18. Eu sou o Bruno Bari. Vou ficando por aqui. Valeu.